Recebemos com muita alegria a abertura da estrada, finalmente, do Bom Jesus ao trânsito, já não era sem tempo, e estamos, obviamente, satisfeitos com o trabalho realizado, principalmente porque, finalmente, as pessoas podem chegar ao Bom Jesus em condições de segurança, sem ter-se de andar a desviar dos buracos. Bom, nós sentimos um impacto na ordem de uma redução dos 20% de visitantes ao Bom Jesus na primeira semana. Esta semana houve já uma melhoria desse impacto negativo. Vemos que as pessoas começaram a utilizar os meios e as vias alternativas para chegar ao Bom Jesus e, felizmente, estão a chegar em força e é no mesmo número, mais ou menos, do ano passado, o que é bom sinal. E, a partir de hoje, com a abertura da estrada, notamos uma maior afluência ainda de visitantes, o que só vem, efetivamente, confirmar que a estrada é, enfim, uma das principais formas de acesso ao Bom Jesus. Do ponto de vista técnico, não temos muito a dizer. Está a estrada em melhores condições, as bermas em melhores condições, a sinalética em melhores condições. Do ponto de vista daquilo que é o piso para uma área em que estamos, com certeza, mas seria uma atenção diferente, mas, por agora, estamos satisfeitos. Esperemos que, num futuro a médio prazo, se olhe para a estrada do Bom Jesus de outra forma, como uma estrada histórica, uma estrada dentro de um sítio de património mundial, e se possam criar condições de acesso mais condignos com aquilo que é o meio que envolve. Obrigado.